TV Arpesão Eu trabalho com fibra de bananeira e madeira Faço esse trabalho há uns 5 anos E estou aqui na feira nacional Respondo, tenho o aloe na minha cidade Do Senar, onde a gente tem a primeira oficina Com fibras, com o Cebral O Cebral fica fazendo artesanato aqui na feira Ministro de Capitão Anelas e estou com a TV Arpesão TV Arpesão